Fala, meus amores da economia! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Você que ainda está sofrendo de ressaca pela Copa, esse vídeo é para você. A economia responde de uma forma diferente a seguinte questão. Qual é a quantidade ideal de cervejas que você deve beber? Ou mais do que isso, será que a economia conseguiria evitar a sua ressaca? Se ficou interessado, curta e acompanhe com a gente. Sogrinha, sei que você adora cerveja, mas economicamente, quanto você deve beber? Qual é o número ideal de cervejas para beber? Ou mais do que isso, como eu coloquei no início desse vídeo, será que a economia pode evitar a sua ressaca? O famoso economista, nosso querido Keynes, disse certa vez que o único arrependimento que tinha na vida era não ter bebido champanhe suficientemente. Se algo é bom, significa que você deve fazê-lo em excesso? O legal e o interessante desta questão é que ela traz consigo vários conceitos econômicos. Conceitos esses que nós vamos começar a discutir aqui agora. Um conceito extremamente importante em economia diz respeito à utilidade marginal. Que diabos é a utilidade marginal? Utilidade em economia é uma medida de satisfação, medida de prazer do consumidor. E quando eu digo marginal? Marginal, como o próprio nome já diz em termos de margem, se refere àquilo que está a mais de uma unidade. Qual é a utilidade, o prazer, o nível de satisfação que eu tenho ao consumir uma unidade a mais daquele produto, daquele bem ou daquele serviço? Essa é a ideia de utilidade marginal. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com o consumo de cerveja e com o conceito de utilidade marginal? Ao decidir quanto beber, você não avalia pela sua percepção ou pelo quanto você gosta de cerveja. Mas a sua decisão deve ser tomada pelo seu nível de satisfação ao tomar mais um copo ou mais uma garrafa de cerveja. Isso é, será que você queria mais um copo de cerveja nesse momento específico, mesmo assistindo a gente agora? Um princípio básico da microeconomia é o seguinte. O consumidor procura maximizar a sua utilidade, de forma que o seu custo marginal seja igual à sua utilidade marginal. Volta um pouquinho para o que a gente discutiu. Utilidade marginal, ou seja, o seu nível de satisfação ao consumir uma unidade adicional daquele bem. Custo marginal, entenda, como o preço daquele bem? Só porque nós gostamos de bolo, gostamos de cerveja ou gostamos de pamonha, não significa que você gostaria de comer mais um bolo, mais uma pamonha. O que conta não é a utilidade total, não é a utilidade média, mas é a utilidade marginal. A utilidade da próxima unidade a ser consumida. Vou dar um exemplo bastante piracicabano, dado que falo de piracicaba para vocês. A terra da pamonha. Bota até a musiquinha da pamonha aí, Raoni. Bom, se você está olhando um pouquinho para este caso, imagine que você está louco, com muita vontade de comer pamonha. Perceba que a sua utilidade, ou seja, o nível de satisfação ao comer uma unidade de pamonha é muito grande. Só que você já está quase que satisfeito depois de comer uma unidade. Mas você vai lá e quer comer mais uma unidade daquela pamonha. Quando você come a segunda, o seu nível de satisfação é menor do que o nível de satisfação da primeira pamonha que você comeu. E mais você não está satisfeito, come a terceira pamonha. Consequentemente, a sua utilidade marginal é menor. O que é interessante deste meu exemplo, bastante piracicabano, é que eu estou dizendo para você que o consumo adicional de cada unidade a mais que eu estou fazendo, desse meu caso de pamonha, ele é decrescente. E esta é uma outra característica muito importante em economia. Nós falamos que os rendimentos marginais são decrescentes. Eu não estou te xingando, mas eu estou te dizendo o seguinte, que a medida que você está comendo, ou seja, o seu nível de satisfação, ele está se reduzindo à medida que você está comendo cada vez mais uma pamonha. Ou seja, a sua satisfação para a próxima unidade está sendo menor. Esse é um conceito em economia que nós chamamos de rendimentos marginais decrescentes. Veja neste exemplo que está aparecendo para vocês, um gráfico que construí para mostrar o seguinte. Eu tenho numa linha a minha utilidade marginal e eu tenho na outra linha representando o meu custo marginal, o custo de adquirir mais uma unidade. Observe atentamente que após o consumo da terceira cerveja, a utilidade marginal começa a cair. E o que é interessante é que o custo marginal é igual à sua utilidade marginal na sexta cerveja. Como eu mencionei aqui anteriormente, a decisão ótima equivale ao ponto onde o custo marginal é exatamente igual à sua utilidade marginal. E nesse gráfico isso acontece na sexta cerveja. Dessa forma, neste meu exemplo hipotético, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o consumo ideal ocorre com seis cervejas. Esse é o número ideal de cervejas que você deve beber. E isso fundamentado na nossa velha e querida teoria econômica. Veja esse gráfico. Estou fazendo uma analogia similar ao que eu fiz lá com a pamonha. Nesse gráfico eu estou colocando o seguinte. À medida que você consome uma cerveja, imagine a sua sede, aquela tarde de calor. À medida que você consome uma cerveja, o nível da sua utilidade é extremamente alto. Ou seja, o nível da sua satisfação é extremamente elevado. Com baixo impacto para a sua saúde, lógico, para o seu fígado. Um baixo impacto, uma baixa probabilidade de ressaca. E mais do que isso, você tem um elevado nível de felicidade. Esse gráfico mostra o seguinte. A sua utilidade é crescente à medida que você vai consumindo mais cervejas. Por outro lado, ela tem um ponto de inflexão. Já falamos o que é ponto de inflexão aqui. Ou seja, a sua utilidade começa a cair. O seu nível de satisfação começa a cair. Ou seja, após a sexta cerveja, imagine a sétima cerveja que você vai tomar. A partir daí você já está bêbado. Já provavelmente com impacto elevado sobre a sua saúde. E mais do que isso, você já não está mais feliz. Começou aquela fase de choradeira, querer bater nos outros. Enfim, vocês sabem muito melhor do que eu. Portanto, o que eu estou colocando aqui e olhando para esse nosso exemplo é que a partir do sétimo copo, da sétima garrafa, que isso vai potencializar a sua ressaca. Vai te trazer uma bela dor de cabeça no dia seguinte. E mais do que isso, vai te deixar infeliz uma boa parte do dia. Enquanto a primeira cerveja pode lhe trazer uma utilidade positiva, muita satisfação, ou seja, um momento de muita felicidade, a partir da sétima cerveja, neste nosso exemplo, você pode estar muito infeliz. Ou seja, te trazer uma utilidade negativa. O que é interessante é que quanto mais eu beber, mais difícil vai ser eu mensurar a minha utilidade. Por isso que até dentro da economia, nós temos outros pesquisadores que afirmam na realidade que nós não olhamos para a utilidade em termos numéricos, mas nós olhamos para uma ideia de preferências. Essa ideia de ordem de preferências foi trazida pelo economista britânico Hicks. E nós podemos analisar da seguinte forma. O que eu prefiro? Uma cerveja custando, por exemplo, R$ 5,00, com elevado nível de felicidade, ou eu prefiro 10 cervejas com uma ressaca enorme e me custando, por exemplo, R$ 40,00? Essa é uma outra ideia dentro de economia. Nós darmos preferências e principalmente ordem a essas preferências. Talvez quando somos mais jovens, assim como este que vos fala, e assim como você, nós preferimos qual situação? Nós preferimos mais cerveja e até mesmo uma bela ressaca no dia seguinte. Por outro lado, à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós ficamos mais intolerantes à dor de cabeça e, consequentemente, bebemos um volume menor de cerveja. Ou seja, nós estamos dando preferências. Apesar disso, quão racional é o nosso julgamento? Um outro pressuposto, uma outra característica da teoria econômica é que nós assumimos que o consumidor é racional. No entanto, um grande economista americano, Irving Fisher, traz uma outra discussão em relação à nossa racionalidade. Fischer foi um dos defensores da proibição do álcool nos Estados Unidos, ou seja, durante o período da lei seca. Ele acreditava que se você gostava de cerveja, na realidade você estava enganado e que o governo deveria mudar a sua opinião. Ele, inclusive, foi um dos primeiros críticos ao tabaco e ao consumo de carne vermelha. E essa ideia toda que eu estou trazendo para vocês de Fischer é para falar de um outro caso de economia, um outro case bastante interessante, que é o caso de bem demérito. O que são bens deméritos? Um bem demérito tem duas características. Quais são essas duas características? A primeira, o consumo de um bem, ele prejudica o indivíduo que o consome. Um exemplo bastante crítico são as drogas, é o tabaco, enfim, o próprio álcool. E a segunda característica é que o seu consumo, ele causa externalidades negativas para a sociedade. Vamos pegar o caso do tabaco, do cigarro. Você fuma e está causando um problema, está prejudicando a saúde do próprio indivíduo. Mas as pessoas que convivem com você também vão ter efeitos negativos em função do seu consumo, ou seja, você está causando externalidades negativas. Essas são as duas características de um bem demérito. No entanto, o que constitui e classifica um bem demérito é uma questão de opinião pessoal, baseado nos seus juízos de valores. Isso nos traz algo bastante interessante ligado à economia comportamental. Geralmente, o que nós fazemos? Nós tendemos a superestimar os benefícios. Por exemplo, a felicidade em estar bebendo ou os benefícios gerados pelo álcool. Por outro lado, nós subestimamos as chances de coisas negativas. Quais são essas chances negativas? Ressaca ou até mesmo o bêbado ia atropelar alguém? Os consumidores podem avaliar a utilidade de algo ou pelo menos classificar as suas preferências. No entanto, não era isso que Fischer argumentava. Ele acreditava que os consumidores, eles não tinham essas características. Essa é justamente uma característica que surge do conceito de regulação dos mercados. E quando nós falamos de regulação dos mercados, até mesmo neste caso da lei seca nos Estados Unidos sobre o consumo e utilização do álcool, nós estamos olhando para um aspecto interessante, que é a questão do autocontrole. No início da noite, podemos sentir que o número ideal de cervejas são duas unidades, ou seja, dois copos ou duas garrafas ou duas latinhas, porque no dia seguinte eu tenho que trabalhar. Por outro lado, o álcool altera as nossas percepções e à medida que você vai bebendo, você pode achar que o número ideal são sete, oito ou nove latas, garrafas ou copos. Enfim, o que diz a teoria econômica? A teoria econômica diz que você deve maximizar a sua utilidade justamente no ponto onde a utilidade marginal é igual ao custo marginal. Isso significa que você deve maximizar, ter o maior nível de satisfação, felicidade, considerando principalmente a sua restrição orçamentária. Restrição orçamentária é aquilo que você tem disponível para gastar. Você pode não concordar com nenhum dos economistas que eu apresentei nesse vídeo, nem com Keynes, nem com Ricks, ou muito menos com o próprio Fischer. E pode tomar uma bela decisão, beber e ser feliz. Mas não se esqueça dos rendimentos marginais decrescentes. Não é porque você gosta, adora cerveja, significa que você vai ter o mesmo nível de satisfação ao beber mais uma unidade. Ou seja, você vai ter unidades decrescentes, rendimentos decrescentes da sua utilidade. Enfim, quer saber como você pode aumentar o seu nível de satisfação e de utilidade? Assista esse vídeo tomando um copo de cerveja. Então, esse foi mais um vídeo do canal Economicamente. Raoni, toca a nossa velha e querida Elza Soares aí. Eu bebo sim e vou vivendo. Enfim, acabou. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, eu bebo sim.